O Colégio Regina Sely completou 74 anos nessa semana. A instituição atende desde o berçário até o ensino médio, além do polo Univates EAD no período da noite. É com muita alegria que nessa semana comemoramos os 74 anos de história do nosso educandário. Falar do Regina Sely, principalmente nesse ano, depois de dois anos de pandemia, é muito gratificante. O Regina Sely iniciou então com as irmãs de São José, e hoje quem mantém a escola, a entidade mantenedora é o Secovia, que são pais voluntários que administram a nossa escola. Nesse ano, em especial, teve muitas atividades. Então, iniciamos com a história da nossa escola, principalmente para os alunos novos. comemoramos com bolo, com gincana, com jogos de integração, principalmente nesse momento de muita dificuldade que a gente teve nesses últimos anos, em função da pandemia, e de difícil integração entre os alunos. Então, o objetivo foi esse momento de troca, de integração, de brincadeira, de jogos. Também, para encerrar, fizemos uma missa em comemoração e de agradecimento à vida. Que todos nós estamos aqui para comemorar juntos o aniversário da nossa escola. O Regina Sely é a segunda família nossa dos nossos alunos. É muito gratificante chegar aqui na nossa escola e poder ver a carinha tão feliz dos nossos alunos, das nossas crianças, principalmente agora, nesse momento que estávamos em casa, e que hoje a gente sabe o quão importante é estar integrado numa escola, num ambiente escolar, podendo conversar com os amigos, com professores. Enfim, a Regina Sely é a segunda família. Meu vínculo com a Regina Sely, então, né, iniciou desde o ensino médio, curso normal, que eu fiz o magistério. Aí, depois, fiz uma seleção para ser professora. Fiquei por um tempo em sala de aula. Aí, depois, fui na coordenação da educação infantil. E hoje, estou fazendo parte, então, juntamente com toda a minha equipe, diretora do Regina Sely, há cinco anos. E estamos com em torno de 80 funcionários na nossa escola, desde a parte administrativa e professores auxiliares. E em torno de 460, 470 alunos. Então, eu comecei no Regina, aos dois anos de idade, lá, baby, acredito. E agora, já estou no primeiro científico, já fazem 13 anos, estou com 15 no momento. E quando eu estiver no terceiro, eu vou estar com 18. Então, vai passar 16 anos nessa escola, que é quase uma casa para mim, porque boa parte da minha vida eu vivi aqui com os meus amigos. Eu estou na mesma turma desde que eu... Na real, teve uma pequena mudança, mas desde que eu cheguei aqui na escola, eu estou na mesma turma, conheço eles desde pequenininhos. Nossa amizade é muito legal. E essa escola, para mim, é quase uma casa. Inclusive, a Lini, a Diri, foi a minha primeira professora, que eu tenho que dizer que eu não me lembro, mas eu tenho certeza que foi muito boa, porque eu vejo que hoje a base que eu tenho já é muito boa, sabe? Eu vejo que eu consigo me virar e tal, então, eu acho que realmente foi muito boa. E agora a gente está tendo professores novos, professores que já estão, então está bem legal essa questão, que é sempre novas experiências e novos métodos também, o que é muito bom. Bom, tem 74 anos, então é uma escola que tem bastante história, é bem vivida e é difícil uma escola ter tanto tempo assim, então eu acho que isso já fala tudo por si só, sabe? E com certeza, eu gosto muito dessa escola, passou muita gente boa por aqui, que agora está mundo afora, então eu tenho orgulho de vestir aqui o logo do Regina. Bem, eu iniciei aqui na escola há 14 anos, em abril de 2008, com uma turma de segundo científico e depois, gradativamente, eu fui lecionando para mais turmas, sempre mais com o ensino médio, tanto no científico como no normal, quando a gente tinha aqui, né, o magistério, como as pessoas conhecem também, e nos últimos anos também com o nono ano. Então, eu leciono, né, para os adolescentes e pré-adolescentes e leciono as disciplinas de língua portuguesa e de redação no ensino médio, que aqui na escola nós temos separada a redação da língua portuguesa. A minha grande paixão é a disciplina de redação, né, porque a gente consegue perceber nitidamente o progresso dos alunos, né, o quanto eles evoluem na escrita. Então, a gente tem dois períodos de redação em cada turma aqui na escola de científico, e mais oficinas também, mais períodos extras, né, de aula de redação. E, para mim, é muito gratificante, porque a gente consegue, além do progresso dos alunos, a gente sempre consegue que eles atinjam os seus objetivos, com as notas que eles alcançam em redação. Nos últimos anos também, a gente tem se destacado até no cenário nacional, como a escola que tem sempre a média de redação mais alta, inclusive da região sul, conforme a última divulgação do INEP. Então, para mim, é muito gratificante, porque a gente consegue proporcionar para o aluno que, por meio da nota de redação, ele consiga ingressar na universidade e no curso que ele tanto almeja. Eu não sou natural daqui de Veranópolis, eu sou natural de Cotiporã, né, Então, desde pequena, a gente sempre ouvia falar do Colégio Regina Selle, né, que é uma marca, que é uma instituição, não só da cidade, mas da região também. Então, lá no ano de 2008, quando comecei a trabalhar aqui, para mim foi quase a realização de um sonho, porque, como professora, poder lecionar numa escola que é referência era o nível máximo de felicidade, ainda continua sendo o nível máximo, assim, de felicidade. E hoje, olhando para trás, né, quando eu entrei aqui, a escola estava prestes a fazer 60 anos. E agora eu levei até um susto. Então, agora ela está fazendo 74, já são 14 anos que eu estou aqui dentro, e com o mesmo entusiasmo da minha primeira semana, com o mesmo ânimo e com o mesmo orgulho. Porque dar aula no Regina Selle, quando as pessoas me perguntam, ah, onde é que tu trabalha? Ah, eu sou professora do Regina. As pessoas, elas te reconhecem justamente por isso, porque o Regina é uma instituição. É algo que faz parte da cidade, justamente faz parte porque está aqui, né, há tanto tempo. Então, para mim, é um orgulho muito grande, assim, de vestir a camiseta e de lecionar aqui. Neste ano, em especial, né, estamos organizando muitas atividades. A nossa festa junina, tão esperada pelos nossos alunos, pelas nossas famílias, a nossa ação de graças também. Então, aos poucos, estamos retornando às atividades, como sempre foi feito nos outros anos. A nossa festa junina, que a gente tinha tudo certo. Obrigado.